Bandeira em punho, panfleto na mão, pé na estrada, lá vamos nós, sonhando em voz alta, resistindo ao poder e a polícia. Bandeira em punho, panfleto na mão, pé na estrada, lá vamos nós, sonhando em voz alta, resistindo ao poder e a polícia. Vinhendo sem convite, cortando rua, esquina de fradeira, expindo em si, revelando, sobresenta a ordem e o silêncio de um sistema, em que eu deixo voltar. Bandeira em punho, panfleteira, exprimandale. Vida! 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 Essa é a forma de lutar e conscientizar 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 E a forma de lutar e conscientizar Uma jaula, uma jaula Eu não escuro isso pra mim Uma jaula, uma jaula Eu não escuro isso pra mim Uma jaula, uma jaula Uma jaula Porque eu tenho que viver assim Uma jaula, uma jaula que criaram pra mim A gente dá vontade de subir Dessa jaula, dessa jaula Eu me sinto como um pássaro Na vaiola Quero voar, quero fugir Dessa jaula Dessa jaula Dessa jaula A gente dá pra mim Tumajava, 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 Tumajava! Transcrição e Legendas Pedro Negri Saneamento básico em nossas periferias Hoje é um caos total, desmatamento acelerado Atrotóxicos, indústrias poluidoras Destruindo nosso ecossistema Não existe hoje em dia Não existe hoje em dia Aô! 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 Deservas florestais, florestas tropicais Cerrado, Mata Atlântica, ainda existe uma chance Onde está ao nosso alcance? Onde está nossos seres humanos? Qual será o plano? Qual será o plano? Preservar o ar Preservar o ar Preservar o verde Preservar as nascentes Preservar as nascentes Que ainda podem nos salvar 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 Aô! 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 Não podemos mudar só para nós Cantamos a linguagem do povo Liberdade inconsciente É que o povo deve ter O mundo, o caótico, o inferno é aqui O futuro é sobre nós Não devemos resistir O mundo, o caótico, o inferno é aqui O futuro é sobre nós Não devemos Desistir Demente Mandada Abuninha, vamos morrer Semente plantada Abuninha, vamos morrer Semente plantada, abuninha, vamos morrer O futuro ajudou o povo Vem! Vem! Vem de atrás de casa Tenho certeza de que mundo não é fio e louco Que as pessoas são boas e as pessoas não matam as outras Quem já sai de casa à noite e não tem medo Do escuro e do que dele pode estar Tenho certeza de que mundo não é fio e louco Sem potagem, sangue Sangue como o meu, como o seu Sangue como o meu, como o seu Sangue como o meu Sangue como o seu Sangue como o meu Sangue como o seu Deixa que essas pessoas te agraçam e não te ameaçam Que as pessoas têm a mão e não as feste Tenho certeza de que mundo não é fio e louco Sem potagem, sangue Sangue como o meu, como o seu 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 A hora é de decisão consciente Já que ninguém vota democraticamente Porque ninguém pode deixar de votar Então, a ninguém meu voto, eu vou dar Pra desse monte de tubarão escapar Vote nulo! Meu candidato, quero apresentar Pois ninguém é em quem, nesta eleição, eu vou votar Ninguém precisa de seu voto Pra acabar com essa história, vamos todos para a vitória De ninguém ao poder de voto Vote nulo! Por isso, meu povo Ninguém é meu candidato E apresento de fato Votar em ninguém que é novo Preciso só de ninguém Nesta eleição Vote nulo! Que cada um Cuide do seu povo Pra depois não chorar Sua decisão Pra ninguém vamos votar Ou então nulo Anula! Vote nulo! 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 ! Vote nulo! Vote nulo & Pod nulo! Quer nulo! Inclusive Que vida 入 около by número Apuscada se A moda diz os padrões, como você deve se vestir? A moda exclui o pobre, a moda exclui o gordo A moda exclui o idoso, a moda sacrifica animais A moda serve para o outro consumismo A moda serve para o outro consumismo Foda-se a moda, crie o seu próprio estilo Foda-se a moda, crie o seu próprio estilo Foda-se a moda, crie o seu próprio estilo Crie o seu próprio estilo Raça, crise e guerra, sangue e sofrimento Vida certa é o valor E o que vale para eles é o poder Tudo pelo poder Tudo pelo poder Tudo pelo poder Tudo pelo poder O Ooh 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 Heavy Se inscreva no canal Estão cegos, pessoas inocentes são mortais Lágrimas se misturam, sorrisos se apagam E o que vale para eles é o poder Tudo pelo poder Tudo pelo poder Tudo pelo poder Tudo pelo poder Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Partido da necessidade De se ter um pedaço de chão Pra dar sustento aos filhos Aos filhos de nossa nação Cansado de pôr a inchada Nas terras apenas o patrão E ver chegar o fim do ano Tantos desenganos sem nenhum tostão E ver chegar o fim do ano Tantos desenganos sem nenhum tostão Sem terra estão se organizando De norte a sul deste país Pra derrubar o latifúndio Que deixe o povo sem raiz Cansado de tantas promessas E ver tanta enganação Jogada dos politiqueiros Que o tempo inteiro rouba a nação Jogada dos politiqueiros Que o tempo inteiro rouba a nação O vento sempre companhia em cima de um caminhão No peito vai muita vontade De ver o fruto desta som E vai também a mulherada Com muita participação Mostrando com capacidade Que tem outras lutas além do fulgão Mostrando com capacidade E tem outras lutas além do fulgão E a luta segue organizada Com muita determinação Derrubando as cercas da morte Hoje ela sim é a mãe dos pobres Nessa casa nobre da revolução Hoje ela sim é a mãe dos pobres Nessa casa nobre da revolução Eu tive um sonho Vou te contar Quando vinha criança Sem parte de viadutos Quando vinha criança Roubando, matando E se drogando Choque não é o sonho É pura realidade Choque não é o sonho É pura realidade O que é assim? 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 Força PS que encosta os braços dos lados O mundo vai mudar Reflita um pouco e faça alguma coisa para mudar Na força dos braços que são fortes Com eles você pode mudar o sonho das realidades Com eles você pode mudar o sonho das realidades O que é sim? O que é sim? O que é sim? Eu quero andar, anda por aí Estou cansado da cidade, quero curtir a natureza Encontrar algum lugar pra ir Encontrar algum lugar pra ir Em contato com você, em contato com a natureza Que beleza, como é linda a natureza Que beleza, como é linda a natureza Ouviram os sons e dela vem Sentiram a sensação de liberdade O que é difícil na cidade Sentir sendo amigo e não um agressor Sentir sendo amigo e não um agressor Mas há tantas cercas, tantos limites e tantos medos E no fim acabamos voltando pra casa Sem encontrar nenhum lugar pra ir E no fim acabamos voltando pra casa Sem encontrar nenhum lugar pra ir Nenhum lugar pra ir Nenhum lugar pra ir E no fim a dia E no fim a dia E no fim a dia Saneamento básico em nossas periferias Hoje é um caos total, desmatamento acelerado A agrotóxicos, indústrias poluidoras Destruindo nosso ecossistema Não existe hoje em dia Não existe hoje em dia Aô! 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 Reservas florestais, florestas sulpicais Cerrado, Mata Atlântica, ainda existe uma chance Está ao nosso alcance Onde está os nossos seres humanos? Qual será o plano? Qual será o plano? Preservar o ar Preservar o ar Preservar o mar Preservar o verde Preservar o verde Preservar as nascentes Preservar as nascentes Que ainda podem nos salvar Que ainda podem nos salvar Que ainda podem nos salvar Ah, ah, oh. Ah, oh. Ah, oh. Ah, oh. Ah, ah, oh. Passamos com o morre da vida, Coisas passam desprezidas, Sem nenhum questionamento, Mas, é claro, não foi com você. A dor que os outros não cedem A dor que os outros não cedem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O pato, o pato são desprecedidos As contas é dada Que os outros pagam a punhada E depois, tá tudo bem A dor que os outros não cedem A dor que os outros não cedem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não devemos deixar a coisa Passar em mesa Devem ser questionada Debatida e concluída Chega de meio tempo Hipocrisia A dor que os outros não cedem A dor que os outros não cedem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Otor que os outros não cedem Eu não me estou neste sistema Onde não escondem a saída Onde não existe Viu a encarada Estou falido Estou falido Estou falido Estou falido Não adianta mais Não insista Não implore Não confio mais em vocês Os seus sorrisos falsos A sua vida irracional São como verbo Sendo do esgoto E nos faz sentir mal O quão podre vocês são Enganam a si mesmos Com seus falsos ideais Corrompidos por valores negativos Vocês pensam que são úteis E que existem Vocês pensam que tem valores Vocês pensam que são felizes Vocês pensam que estão felizes Vocês pensam que estão certos Vocês pensam que irão conseguir alcançar seus ideais Mas não façam de ilusão Alegados ao sistema Que te controlam E apenas mais ou menos brincadeira Vocês pensam que irão conseguir alcançar seus ideais Mas não façam de ilusão Alegados ao sistema Que te controlam E é apenas mais ou menos brincadeira Que eu consigo Ouvir palhados Com você Palhados Com você Com você Com você Queria? 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 Não me pegue perdeu Perga Não me pegue Superior Per Pedro Perdoa Respirto A idade No consentimento Refiro Ele Que vem Queria? bauen Queria? É mesmo que falemente Queria? Indiping uma Eu 강ra Eu amo Refrida e questionem, refida e questionem, sistema, sociedade, a família, seus amigos, religiões, a escola, o poder e sua vida. Refrida e questionem, refida e questionem, capitalismo, a miséria, a pônia, esquece sua vida. Refrida e questionem, refida e questionem, não serve a marionete na mão do poder deste corpo e sistema. Refrida e questionem, nós mesmos, nós mesmos, nós mesmos, nós mesmos.